É agora, né? Começa o terceiro sete, lá vai. Toma. Porra, vamos, caralho. Vai, André. Aqui, aqui, ó. Vamos aí, você tá lá assim. Nós vamos. Nós vamos. Não rimou, não. Não rimou, não. Foi legal, não. Chegou, burinho. Levantou. Valeu. Isso, porra. Foi reesperado. Vamos, porra. Vamos. O jogo tá 2-0. 2-0 o jogo. Time break. Lembrando que esse site é de 15. Não tô deixando com vocês os grilos falantes aqui, ao fundo. Mas vai saltar. Vai saltar. Cadê o Shark? Cadê o Shark? Eu que sou o Shark. Pegou o Bruninho. Recepção, check. Levantada, check. Ataque. Que defesa do Brisa. Levantou. O famoso tomo que tinha mandado, né? Que defesa do Vinicius. Levantou. E lá vem o Vini atacando. Que isso. Que isso. Que isso. O nome dessa bola é a famosa por Inger 2. Defesa e ataque. Não. Bom show. Tamo junto. Valeu. Dá trabalho aí, hein? Um, dois, três, 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 três. Esse aqui é uma força torcida, mano. É verdade. É um bispoito, né? Torcida. Peraí. Eu vou forçar. Eu vou cavar o pênalti agora. Presta atenção. Quero ver. Que isso. Que defesa. Vê o Sandrinho novamente. Pro Ninho. Pegou bem. Dá pra empatar o jogo, dá pra matar. De gracinha. Pegou e lavou o Sandrinho de novo. Caralho. Ô, professor. Você se incomoda tirar uma foto da galera aqui? Todo mundo? Não tem problema. Você pode ir do outro lado. Eu não me incomodo. Quebrei, ônibus. Agora cadê o argumento? Relaxa, relaxa. Agora eu não tenho mais, irmão. Relaxa. Eu vou tirar. Não, velho. Mas eu só quero ser amenosado e tiver todo mundo junto com a nossa torcida. Valeu? Vou deixar. Tamo junto. Eu vou amar. Vocês não vão sair daqui, né? Não, a gente vai. Hoje a gente vai ter que ir embora pra casa. Vamos sair daqui, não. Vamos, irmão. Relaxa. Tamo aqui. Pegou o Bruninho. Rebantou? Abriu o Bruninho atacando. Voltou pra nossa ali agora. Dois, três o jogo. Lembrando que é de quinze esse sete. A gente cavou aqui agora. Olha a foto, né? A gente pô. Vai rolar a foto oficial da torcida. A melhor torcida organizada que somos nós aqui. Pegou o Sandrei. Levantou o Bruninho. Levou o Sandrei. Toma. Pô, papai. Eu sou seu fã, mas eu também não estou indo na loja. Quatro, dois o jogo. Sandrei no serviço. Casa cheia, seteira, bomboneira aqui. Abaixada. Abaixada, filho. Esquece. Os homens estão pra frente. O aqui, o trião, o Fábio, hoje me deu pra dar um rolé. Doze quadros, filho. Foi quatrocentos calorias em dois minutos. E lá vai o Bruninho atacando. Vai ver o Sandrei de volta. Cinco a dois. 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 Agora vai ficar. Vamos, vamos, caralho. Vamos. Sacou. Pegou o Bruninho. Levantou no terceiro andar. Segundo. Brisa. Estava lá de gracinha o Vinícius. Vai, Vinícius. Vai. E isso, lançou na piscininha, tá? Balança, André, hein? Tá. O Vinícius. O Bruninho. Vai de gracinha, vai de gracinha. Vem de 0 a 800 a bola e na vou-se, vai novamente. Jogo tá... Vem de 0 a 800 a bola e na mão se vai novamente. Vem de 0 a 1. Sim, sim, sim Da manhã... Ai, 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 não faz isso não, faz isso não, mano. É, ai, 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 ai. Os caras se concentraram aí, mano. É um despeito, rapaziada. Ô, Maitinho. Pegou o Maitinho, porra. Maitinho, 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 se diga no quarto do amigo aqui. Os caras se concentraram aí, irmão. Não, os caras aí... Não, vocês estão falando, cara. Não, vocês estão falando, fala aí. Você. Dependendo de quem... Dependendo de quem você sente aqui, deixa os caras se concentraram. Pra virar, tá legal? Onde estiver lá, você começa a virar. A nossa alta performance dentro da torre de Deus. É verdade. É o super biomemateriais de construção. Seguimos a nossa programação normal agora com você. Eu sei, rapaziada. Ah, seis, dois. O cavalo do olho na batida. Não, relaxa. Seis, dois, pegou o Bruninho. Levantou o Vinícius. Lavar o Bruninho. Que pancada pra baixo do meu defesa ali no Sandrei. Lá veio o homem atacando. Chamou ali o Vinícius. Que isso, pegou no contrapé. Três, meia. E pronto, já chamaram aqui agora. Mas o evento tem, o evento tem. Três, meia o jogo. Esse é o tie break. Vini articula uma jogada ali com o Bruninho. Sacou no meio dos dois balanceados. Pegou o Sandrei. Levantou o Brisa. Ela veio o Sandrei atacando. Três, dois, três. Ficou no contrapé. Quem meiaanos tá falando. Tinha o irmão que tá falando. Eu vou until. Vai morrindo, João. Puxa. Puxa! 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 Puxa. Puxa, perdeu. Puxa. Não, cara. Não vaiohnter aqui. Não vai pegar o gol. Não vai pegar o gol. Você vai fazer o gol. 3-7. o jogo, 7-3, o jogo 7-3, esse é o try break é o show do milhão, caindo de paraquedas aqui no jogo contra, esquece sacou o balanceado, pegou o Bruninho levantou o Vinícius, lá deu o Bruninho pro serviço com o ataque, montou pra baixo, tava aqui defendeu, com risa, não dá o sombrio que isso que ponto é esse que ponto foi esse e vai ser divertido ali agora nesse momento o Bruninho vou tentar do lado de cá eu tô na minha cara famoso climão nesse momento vou falar, a culpa é de vocês vocês estão incentivando essa comemoração vocês começaram mais mesmo vocês, verdade ai, eu vou botar na tua foto também que tá dormindo, você Arthur tem ele dormindo agora, ele aqui dormindo vamos para o jogo pra quem foi, você nem sabe quem foi como é que vai entrar ah, vou falar, vou te dar uma dica não foi aqui, pegou oito quadro de jogo vamos invadir a quadra pra comemorar não, eu não você tá perguntando jogou o Bruninho levantou o Vinícius tá vendo o Bruninho tá calmo porrada ali agora 5x8 o jogo porrada, vamos pra aqui placar do jogo no momento 5x8 a diferença de 3 pontos iremos a 15 vai em vaga na final Bruno Papo José Fício vai em vaga na final o Bruninho pegou bem lhe despassado levantou lavar o Bruninho o Sandrinho levantou lavar o Sandrinho que isso chamou do Pernambalharia novamente vai que isso Bruninho que isso que fez o Bruninho ali agora que isso chamou não tá de bairro ali e matou fora jogo tá 6x8 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 e 7x15 agora podemos tirar o chapéu agora sim lançar o óculos agora tem estilo fala comigo levantou o Sandrinho 7x8 o jogo agora o clima fica pesado no sentido 7x15 Bruninho no serviço tá 7x8 do jogo o Bruninho sacou pegou o Brisa levantou o Sandrinho lá viu o Brisa e aí e aí caralho caralho não deu hein não é meta nenhuma tá bom na última foi a mesma coisa que falta faz uma cerveza bem gelada agora 9x7 o brisa invadiu se a gente tivesse na calça dele mais o outro que não invadiu tá novo que tá na casa mano roda passando dois garoto não é verdade não é não é ó vai né 8x9, obrigado aqui ao assistente Back vocal do Show do Melhor Qual é o seu nome, atleta? João Carlos João Carlos, o Instagram? Arroba João Carlos FTV Arroba João Carlos FTV, amor Esquece Ih, calma, jogou hoje O meu, agora o meu, calma Jogou hoje Fala, fala comigo Pera aí, rapidinho Ligou o Sandrei Levantou o brisa, lá veio o Sandrei Não, lá veio o brisa Agora ele teve que... Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Logo a logo o jogo 9x9 o jogo Levanta o sete é de frente FF de que? FF de que? FF de que? 10x9 o jogo e o brisa vem pro serviço FF de que? Que isso? FF de que? O jogo tá 10-9 Sacando o Sandrinha Pegou o Bruninho Pegou a recepção Levantada Cheque, ataque Que bola foi essa agora Ali do Bruninho Que isso Que fez o Bruninho ali Algo extraordinário 10x10 o jogo Sem barreira o jogador Sem barreira o jogador Pelo amor de Deus Cadê o Fábio? O Fábio tá ali 10x10 o Bruninho no serviço Sacou balanceado Pegou Levantou Passa novamente aqui Passa novamente aqui Pegou o Sandrinha Levantou o Sandrinha Que isso O Vinícius Levantou Avião Vinícius atacando Chamou 12x10 Virou Caldeirão O Bagulho O Bagulho O Bagulho de O Bagulho de Calma, calma Vocês não vão matar ninguém Calma, gente Sem violência Passa a frente agora No placar Vamos porra Vamos porra Caralho O jogo está 11, 12. É o brisa, não acerta, é o brisa. 11 a 10, sacou, pegou o Bruninho, levantou, o Bruninho atacando, chamou, com despesa, falou levar o Bruninho atacando. Essa é a última, essa é a terceira. Essa é a terceira, essa é a terceira, cara, está sem internet, cara, está ao vivo. Pegou o Bruninho, levantou, lavou o Bruninho, para fazer o 14, estava lá, defendeu, lavar o Sandrinha atacando de novo. É! 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 Primeiro match point Agora 14 a 12 Bruninho sacando Revidamente autorizado pelo Néo Sacou o flutuante, balanceado Leva a torção dele, mas é um Salve o primeiro match point Caraca, ainda bem que eu só tenho ouvido Não tinha estourado o outro já O jogo está 13-14 13-14, o game Sacou o balanceado Pegou o Bruninho Já botou o vinho, lavou o Bruninho Para fechar, Bruninho 14-14 14-14 Cuidado, cuidado, cuidado 14-14 14-14 Pegou o Bruninho Levantou o vinho, salvou o Bruninho Que defesa do Bruninho Levantou o vinho, salvou o bruninho atacando Abusou da tua guarda Que defesa, deu o ralinho, estava nele, laveu o Sandrei Chamou o Bruno do barro novamente Levantou o vinho, salvou o bruninho Que bola agora 15-14 15-14 Tá por esse, ou salvar Que semifinal é essa, rapaziada? É dois pontos de diferença Nossa, vai me complicar tudo É a segunda vez que para aí São dois Bate palmas quem gostou, rapaziada Bate palmas quem gostou, rapaziada Que isso Que isso Jogaço de futebol agora Estão na finais agora Esquece